Alô Beirinha, vamos se me encher... Ô, ó, 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 que você é meu filho? Eu vou pedir agora! A nossa fugida me espera! É que eu... A gente é que eu não... Outra coisa... É pequeno! Outra coisa... Tu tá pegando... Tu tá pegando em fio pelado! Outra coisa... A tua rádio lá de isopor não toca debaixo d'água! A tua rádio lá de isopor não toca debaixo d'água! não tem que procurar respeitar moleque, procura respeitar a cena do som rapá, a cena do som silêncio, 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 silêncio depois de eu sair, depois de eu sair, se eu fosse ele, depois de eu sair, se eu fosse ele eu nunca mais ia ser de dia, nunca mais ia ser de dia, porque é teu cara fraco quando eu faço um tensions, ou eu sei se você fosse ele, vocês precisam me ter Love you, love you, love you Super! Segura a calma, não! Essa eu não vou tecer, cara Se eu liga lá Essa aqui que eu sei pra chapa Uma, 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 uma Segura a calma, segura a calma